E aí Assassin Yagami, com certeza, com certeza O Assassin Yagami falou Com o Brasil estudando bem no cenário competitivo nacional e internacional Pode ser que agora os europeus comecem a olhar pra cá De agora em diante e mudar bem o cenário brasileiro Exatamente, com certeza Sem dúvida E vamos lá galera Tá valendo já, será? Deixa eu ver se tá tudo ok Faltando 5 segundos Deixa eu só confirmar no momento que começar A se movimentar os jogadores É isso aí, tá valendo, vamos lá Vamos ocultar o chat, a gente já vai vendo aqui Dois jogadores de cada lado Tanto da MHSV quanto da Epson Já se aproximando da bandeira alfa Quem já vai levando a melhor aqui na bandeira É o time da Epson tentando conquistar, não conseguiu Ponylord consegue pegar o Nevax, em cima do T2K Também acaba sendo eliminado Olha o Mike eliminando com uma frag Lá na bandeira bravo também No finalzinho a gente vai vendo que a bandeira alfa Vai sendo dominada pelo time Da Epson Alfa e Charlie, double cap Agora pro time da Epson, a gente vai acompanhar aqui Que vai ter trocação, o ethics acaba sendo eliminado Pelo safe, o safe já começa com tudo Ali no prédio 5 da bandeira bravo E ele vai vendo aqui se movimentando agora Tá jogando com o engenheiro Benistin Benistin com a CWR aqui Jogando de engenheiro, acaba sendo eliminado também O fail acaba sendo eliminado mais uma vez Vai tentar recuperar mais uma kill O T2K consegue pegar mais um jogador da MHSV E vai se aproximando agora da bandeira bravo Os jogadores da Epson pra tentar conquistar a bandeira O Nevax vai tentando rotacionar pelos flancos Aqui por trás da bandeira bravo Pra tentar pegar o avanço aqui do time da Epson Vamos ver se ele vai conseguir pescar alguém Com a sua ESE 23 na mão Ele vai pegando agora, na verdade foi o É, o Nevax vai conseguir realmente pegar o Pony Lorde Pegando uma eliminação Vai nascendo um jogador em cima dele Pra tentar segurar essa bandeira alfa A Charlie ainda é do time da MHSV E a Epson agora ali com o David que tá usando o M16 Galera, olha só que interessante M16A4 aí no campeonato Uma arma muito utilizada na verdade pelo próprio Trunks Da Fnatic e olha só, ele já conseguiu a primeira eliminação Acaba sendo eliminado pelo Nevax Mas é isso aí galera, novas armas aparecendo aí no competitivo E realmente, é, tamo ficando um pouco sem opção né O Mike já vai se aproximando aqui com muita cautela Consegue pegar o Bennett muito bem ali Marotando nas caixas em direção da bandeira Charlie O David já vai nascendo em direção à bandeira alfa O Mike tá por ali também Tem trocação aqui com o Nevax por cima do Fred do Single Vai sendo eliminado por trás agora da Marotage, o safe O Benny Xerita com o seu empetelão na mão Vai jogando uma granada Pegando só a CW Agora pra tentar eliminar mais um jogador da Epson Não conseguiu E olha só que visão Só vendo Doritinhos ali do Horek Ali em cima do Single E eliminando mais uma vez pra conseguir defender com sucesso A bandeira Bravo Bravo e Charlie pro time da MHSV Eles começam muito bem no início do jogo 128 tickets a 115 Agora a MHSV vai mantendo uma leve vantagem em cima do time da Epson O Ponylord vai tentando pescar um jogador ali no Red Glitch Não conseguiu pegar ninguém Já vai se aproximando com a sua IC23 Mas ali por trás já tinha o Kronix, o Etix e o Nevax também pra proteger a bandeira Bravo Kronix aqui na caixa tripla por detrás da bandeira Bravo Marcando a posição e o avanço Nas costas aqui da malandragem Olha quem tava aqui Ponylord mais uma vez Consegue aí pegar mais um jogador Já tem espotado mais um E vai conseguir dominar a bandeira Bravo tranquilamente Porque não expressa nenhuma reação A não ser que o fail consiga pegar ele Será que ele consegue? Nossa, o Ponylord foi eliminado por uma frag Bela frag aí do time da MHSV em cima do Ponylord Vai ser eliminado e vai conquistando novamente a bandeira Bravo Bravo agora a Alpha Double cap pro time da MHSV Mantendo muito bem o resultado O Mike agora se aproximando aqui do prédio Do prédio B1 Em cima aqui do B2 Ele vai tentando passar agora em direção aqui à bandeira Bravo Marcando aqui com muita cautela Sabe que tem aí mais dois jogadores embaixo Nevax já vai conquistando a bandeira Alpha pro time da MHSV novamente O Etc vai se aproximando aqui em direção ao Mike Mas o Bennett por baixo Já acabou eliminando Sobrando dois jogadores apenas O David OK agora pra tentar se defender da bandeira Charlie O Rorek se movimentando em direção à bandeira Bravo O prédio símbolo da Bravo já foi totalmente destruído Será que ele consegue pegar ali? Não conseguiu pegar Uma cabecinha ali com sua Magno Ele vai voltando novamente Vai ter briga O Mike agora sofrendo muita supressão Com uma granada muito longe Passou ali por trás ali do Kronix Não teve muita opção A gente tá vendo agora O Rorek se aproximando aqui Pelos flancos do Kronix Será que ele consegue pegar essa eliminação? Já foi eliminado pelo Polinlord Muita briga De frente agora o Etc vai pegando aqui Mais uma vez o Rorek vai conseguindo pegar mais uma eliminação 116 tickets a 81 Alpha e Bravo Double Cap Ainda mantendo aí a vantagem 116 tickets a 79 A Charlie tá sendo dominada pelo Kronix mais uma vez Mais um jogador eliminado Mike com muita cautela Pegando ali um espacinho mínimo Pra tentar pegar mais um jogador Será que ele consegue ali o Double Kill? Vai recarregar Não teve tempo suficiente Vai tentar se proteger novamente aqui pelos escombros Do prédio símbolo da bandeira Bravo A gente vai vendo que já tem mais trocação ainda O Safe agora se aproximando Ele tá ouvindo a movimentação Marotando com Shift Olha só com Hip Fire Vai pegando mais um jogador da MHSB Double Cap pra Epson A Epson agora consegue se segurar muito bem Se posicionar Mas o Mike tem que tomar muito cuidado O Fail tá por ali ó Já conseguindo pegar o Mike Bela eliminação do Fail em cima do Mike Alpha e Bravo Double Cap indo pro time da Epson E vai se aproximando agora da bandeira Sofrendo muita supressão agora pelo Safe Safe vai jogando uma granada Em direção ao Fail E olha só vai conseguir a eliminação Não conseguiu Opa incendiária já não tava É proibida? É, pois é Não tá permitido Não tá É, é Não tá permitido a incendiária Mas eu acho que vai ficar tudo bem Eles se entendem aí depois É só não insistir, né Na incendiária Por trás aqui O Etc já tava se aproximando Sofrendo muita supressão Conseguiu pegar o Safe Acaba se defendendo muito bem Mas vai tomar uma granada do Mike Bela granada aí Oscar Schmidt aí Bela Bela aqui os granadas do Mike A gente vai vendo 94 tickets a 67 O Kronix mais uma vez se movimentando aqui Por detrás do B2 O segundo prédio aqui da bandeira Bravo Eu acho que ele vai tentar Se aproximar da bandeira Charlie novamente Mas não Resolveu reverter Pra tentar pegar essa bandeira Bravo Vai pulando agora pro B1 Não conseguiu fazer o Parkour Vai descendo agora Dois jogadores Do time da Epson Tentando pegar aqui Bela HS Do David Em cima do Nevax Conheço a M16 A M16 é uma arma realmente De uma mão de um profissional Consegue dar muito HS É uma arma muito boa Eu tenho utilizado A M16 no pub Ela realmente Se for utilizada Por esses jogadores Do competitivo Realmente é uma arma Muito letal A gente vai vendo agora O Ralec conseguindo mais uma eliminação Aqui na frente do Do Feio E eles vão se aproximando Em direção a Alpha Eles vão tentar Vão arriscar o Triple Cap Eu acho que vão, hein Vamos acompanhar aqui primeiro O Pony Lord Pra ver se ele vai conseguir Defender a Charlie, né Se eles conseguirem Defender a Charlie Já vem voltando aqui O Banishin Pra tentar segurar A bandeira Alpha novamente Na trocação Ele acaba sendo eliminado Pelo David 2K Que vai recarregando novamente Já conseguiu encontrar Bela Double Kill Do David 2K É Triple Cap Pro time da Epson Alpha Bravo E Charlie 65 Ticket A 60 Consegue virar O resultado Espetacular Essa virada de jogo Aí Do time da Epson Em cima da MHSV Mas vamos ver Se eles vão conseguir Manter esse resultado, né 64 tickets A 50 A Bravo Tá sendo tomada Mais uma vez O Feu Tá tomando Muita supressão Agora Ele vai vendo aqui O Nevax Por trás Vamos acompanhar aqui A câmera Aérea Pra ver Como é que tá sendo Essa confusão Aqui O Feu ainda Continuou Sendo ali Protegido Pelas caixas Por detrás Da bandeira Alpha Mas quem acabou Levando a melhor ainda Foi os jogadores Da Epson Mantendo ainda A bandeira Alpha Bravo E Charlie Triple Cap Ainda 61 tickets Ele sabe Que tem um jogador De olho nele O Rorek Vai se aproximando Agora pela trincheira Vai tentar pegar Os flancos Agora pra tentar Pegar o jogador Da MHSV Achou ali Muito bem Acaba conseguindo Uma bela eliminação No Nevax E a gente vai vendo Agora o Etkins Conseguindo tentar Se segurar aqui Na bandeira Charlie Junto com o Feu O Feu já vai se aproximando Da bandeira Bravo Por trás Agora o David 2K Tava vendo ali Mais um jogador O Etkins Acaba sendo eliminado Pelo Polin Lorde Mais uma eliminação O David 2K Tá mandando muito bem Com essa M16A4 A gente vai vendo 54 tickets A19 Vai ter briga por aqui Rorek com a Soeká Já vai eliminando Mais um jogador Será que ele consegue Pegar essa bandeira Alpha Dois jogadores Aqui da MHSV Pra tentar se proteger Na caixa simples Eles vão tentando Passar pelo container azul Granada lançada Acaba sendo eliminado Mais um Por trás Agora o Kronix Consegue pegar Vai ressuscitar o Feu Bravo e Charlie Double Cap Alpha ainda Pro time da MHSV A gente tá vendo aí Já no início No finalzinho do round Agora O time da Epson Conseguiu uma bela virada Conseguiu um Triple Cap Espetacular Que foi importantíssimo Pra que eles conseguissem Manter essa vantagem Mas a MHSV Ainda pode sangrar Um pouco mais Pra tentar levar Uma vantagem menor Do time da Epson Pro segundo round 51 tickets a 1 Complicada agora A situação da MHSV E a Epson vai levando O primeiro round Pra casa Vamos que vamos galera 51 tickets Pro time Da Epson Contra a MHSV No primeiro round Para a Cell Storm Lembrando mais uma vez Que é melhor de 3 A gente ainda tem Downbreaker E se caso aconteça Um desempate Vai ser No mapa Zavod Então vamos lá galera Tem muito jogo Pela frente Agradecer também A mais de 500 pessoas Que estão assistindo A nossa transmissão Muito obrigado Mais uma vez Vocês são fantásticos Mais uma vez Apoiando aí O meu trabalho Apoiando o Esportes Apoiando o competitivo Do BF Todos vocês Que estão acompanhando A transmissão Vocês estão De parabéns galera Valeu pela força Mais uma vez Muito obrigado E vamos que vamos Que ainda tem muito jogo Por aí Aquela aguinha Uma boa tarde Para todo mundo Que está chegando Também na transmissão Aí no canal Obrigado mais uma vez Por todo mundo Está aí Apoiando aí O nosso competitivo E vamos que vamos Galera Esse aqui é Battlefield Premier League O campeonato mundial Agora a gente está vendo Epson versus MHSV E mais tarde Às 19 horas A gente vai estar vendo A transmissão Da Uranus versus Elevate Galera Vamos que vamos Um abraço Para você John Petro E aí galera Quem é que está assistindo No Xbox aí Se alguém estiver assistindo No Xbox aí Dá um recado aí Ver como é que está A transmissão está boa Para vocês Como é que funciona Eu estou até curioso Eu nunca vi Como é que funciona A transmissão do Twitch No Xbox Se eu não me engano No PS4 também Quem tiver Xbox E PS4 aí Me diz aí Como é que está Vamos que vamos A gente vai começando aí O time da MHSV Meio que ignorando A bandeira Alpha Agora Eles estão tentando Uma estratégia diferente Eles estão vendo aqui A trocação vai sendo insana E parece que deu certo Realmente eles conseguiram Uma bela estratégia Buscando apenas a bandeira Bravo e Charlie Ignorando completamente A Alpha E mandando bem aí Conseguindo fazer um Double Cap Olha só o Bennett Ali com o Hip Fire Da sua CW Conseguindo pegar o Rorik Mas o Mike Estava esperto O Nevak sabe Que tem mais um jogador Vai tentar fazer um Prefire ali Para conseguir pegar o Mike Conseguiu mais uma eliminação Na máquina Agora quem levou O melhor foi o safe Belo trabalho ali Com a sua Easy 23 Impressionante Bela trocação aqui no B1 E a gente vai vendo Mais uma vez Jogadores passando aqui Por cima do Fail O Fail está ouvindo os passos Por trás agora Se denunciou Acho que foi uma jogada Arriscada agora do Fail Ter se denunciado Ali na posição O David 2K está esperto Aqui na bandeira Charlie Para tentar dominar ela Com o Hip Fire Da M16 Que é absurdo Esse Hip Fire Da M16 A gente consegue mais Uma bela eliminação E a gente vai vendo ali Ele conseguindo pegar Mais uma Bela Double Kill Do David Conseguindo defender ali Com sucesso O seu ataque A bandeira Charlie Mas tem mais um jogador O Ethics ainda Em direção A bandeira Alpha Vamos dar um zoom aqui Rápido Para ver onde vai ser A próxima trocação A gente está vendo aqui O Bennett foi eliminado Por trás O Fail aqui Da bandeira Bravo Ele acaba sendo eliminado Também pelo Mike A gente tem mais um jogador Aqui na casinha Indo em direção A bandeira Bravo Ele já foi Avistado Por trás também Foi um jogador safe Que eu consegui eliminar Mais uma vez O jogador da MHSV E é um triple cap Para o time da Epson No início de jogo 128 tickets A 127 Já agora está tudo certo A granada ali Eu pensei que a granada Tinha bugado Mas não bugou Ele conseguiu escapar Bem da granada Vai se aproximando Novamente da Bravo Situação complicada Para o time da MHSV Ele está com a MBT Law Na mão Vai lançar Esse MBT Law ali Em direção ao prédio Na supressão Ele não consegue pegar ninguém Achou mais um jogador Ali por trás E agora a gente vai vendo Aqui o Horek Se escondendo Porque está sofrendo Muita supressão Do time da MHSV Na trocação Agora a gente está vendo O Kronix Tentando passar Agora por debaixo Da escala da B2 Ele sabe que tem um jogador Embaixo dele Ele escuta os passos Vai tentando Com muita calma Marcando a posição Dos jogadores da Epson Agora a gente vai vendo Aqui o Ponylord Passando pela B1 Vai encontrar Mas o jogador Não conseguiu O Nevak Estava ali por trás Vai descendo Agora o Kronix Mais uma vez E agora ele vai Sofrer a supressão O Horek estava ali Marcando Ponylord Na verdade Perdão Muita calma Ele vai descendo Aqui Deu uma pulgadinha De leve Agora Vai sendo eliminado Agora mais uma vez A gente vai vendo Aqui Alpha Bravo E Charlie Para o time da Epson Vai tentando fechar Um triple cap Está agressiva A Epson Nesse segundo round Quer finalizar rápido Esse jogo E o safe Vai conseguindo Mais uma vez Um triple cap Para o time Da Epson Não consegue Segurar por muito tempo A bandeira Alpha O Ethics Estava esperto Consegue eliminar o safe O Maek Aqui no No túnel Aqui do Do pátio Da bandeira brava Vai se aproximando Novamente Do prédio single Para tentar Defender essa bandeira brava E a saída também Da Charlie E mais um jogador Agora o Ethics Vai conseguindo pegar Aqui Não conseguiu pegar Vai tentando trocar Agora por trás Muito esperto É sempre 2x1 O time da Epson Em cima da MHSV 2x1 O tempo inteiro Eles estão dominando O mapa Estão jogando bem melhor E a gente vai vendo Aí 109x97 Superação aí Do time da Epson Do primeiro round No segundo round Conseguiu se encontrar Em jogo E a gente vai vendo Agora ele vai tentar Pegar ali com a Magno Não conseguiu O Ethics consegue Uma pé eliminação Com a sua Magno Em cima do Maek O time da MHSV Tem que se encontrar No jogo novamente Para tentar Quem sabe Até virar esse resultado E ganhar esse mapa Ainda não está perdido Mas a diferença aí Já está um pouco Já está um pouco Complicada aí Para o time da MHSV Que perdeu por 51 tickets E a gente vai vendo Agora Mais uma eliminação Do safe Em cima do Nevak Vão se aproximando Agora da bandeira Bravo 3, 4, 5 Jogadores Todo time da Epson Defendendo a Bravo Vão ter um back range Do time da MHSV Na bandeira Charlie Agora com dois jogadores O Ethics E o fail Vão se aproximando Agora na supressão Eles vão vendo O safe se aproximando Com a sua IC23 Vai tentar pegar Não conseguiu Foi pego de surpresa Bela eliminação Do Ethics O Nevak Agora em cima do Maek Eles estão tentando Disputar espaço No parte da bandeira Bravo Não consegue Pelos passos ali Ele sabe que o jogador Está ali por trás Que belo Posicionamento agora Do Maek Para pegar essa eliminação A gente vai vendo Mais um jogador O fail Tentando se defender Agora na bandeira Charlie Mais uma vez O David Conseguindo segurar Essa bandeira Alpha Para o time da Epson É double cap Agora para o time da Epson Alpha e Bravo E todos os jogadores Por de trás Aqui da bandeira Bravo Vão se aproximando O time da MHSV Fazendo muita supressão Agora Entrando com tudo No prédio single Para tentar pegar Essa bandeira E vamos ver Como é que vai ser O Bennett vai se aproximando Com a sua ACW Vai jogando uma granada Em direção Ao jogador da Epson Vamos ver se ele vai jogando Mais uma Está com um kit de granada Agora E olha só Quase que ele pega Ali no Red Glitch Não conseguiu O David estava esperto O fail também O Nevax Indo por trás Aqui pela trincheira Se ele mandar bem ali Ele vai conseguir pegar Dois, três jogadores Agora Em direção ao bandeira Bravo Ali olha só Nossa senhora O que que o Maek Fez ali em cima do Nevax Que visão de jogo O Maek conseguiu ali Com um belo tiro De Magno Ali na cabeça Do Nevax E a gente vai vendo Oitenta e sete tickets A sessenta e sete O fail vai tentando Se aproximar Vai jogando seu pastelzinho No chão Para tentar recuperar Será que ele consegue Pegar essa eliminação Já vai sofrendo Supressão de uma granada Muito tiro Por trás Mas agora o Horek E o David E o David E o David Vão conseguir eliminar Mais dois jogadores Impressionante O Bench aqui na trincheira Ainda Desligou o seu laser Sabe que tem jogadores Se aproximando Na esquerda Agora aqui na praia Ele já viu Tá espotado Vai conseguir pegar Não conseguiu pegar No redglitch Não conseguiu novamente Tentou duas vezes Já devia ter subido ali Para atropelar o David E o David Acabou eliminando ali Mais uma vez Mais um jogador Da MHSV 78 tickets A62 Alpha e Bravo Sendo dominado Pelo time da Epson Double Cap E a gente vai vendo ali O Mike conseguindo Mais uma eliminação Em cima do Bench O Feio vai tentar ressuscitar Não consegue Muita granada Em cima dele O jeito agora É ele jogar o pasteuzinho No chão E tentar se recuperar Para tentar piscar Essa eliminação Em cima do Mike Belo hipfire Agora do Feio Com a sua CW Em cima do Mike Mas tá com 7 de HP Apenas Ele tem que se recuperar O mais rápido possível Senão ele vai acabar Sendo eliminado E olha só no hipfire Mais uma vez Com uma bela eliminação Conseguindo recuperar Muito bem A bandeira brava E é Double Cap Para o time da MHSV A MHSV vai aí Abusado ali Atacando fortemente A bandeira Alpha também Para tentar um Triple Cap E não conseguiu Porque já foi finalizado Não tem mais jeito Eles já vão mudando Para o segundo mapa E é GG Para o time da Epson No primeiro mapa Me empolguei tanto Com a partida Que eu nem prestei atenção Que já tinha virado A diferença de 51 tickets Galera A partida estava tão emocionante Que eu nem prestei atenção Nos tickets Mas é isso aí A gente já vai para o downbreaker Logo logo Para começar o segundo mapa Epson levou a melhor Já vou resetar aqui A informação Do placar Ais-MHSV 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 Ais-MHSV